Quem tá chegando aqui são os participantes de hoje que trouxeram aqui Beatles, Alexandre Pires, Raul Seixas, Ângela Maria, Dave do Brasil, Pepeu Gomes e Madonna Superani. E quem tá aqui é o Luiz, representando toda a banda Beatles, a Beirut, The Beatles, o K. Junior, que fez o Alexandre Pires, o Ayrton Ramos, que fez o Raul Seixas, Cristiane Migon, que interpretou belíssimamente Ângela Maria, Bárbara Fer e Xuli, com uma homenagem a Baby do Brasil e Pepeu Gomes, e a Letícia Escopeta com Madonna. Pelo que o Poladinha falou, hoje tem uma disputa bem equilibrada, mas cada um tem que escolher um, ou cada um escolhe quem quiser aqui e a galera vai escolher o voto, vai dar o voto pra quem quiser aqui dar nota. Na verdade não é nota, aqui nota, tá difícil achar nota aqui, né, que a situação não tá pra isso. É só escolher, escolhe a garra, tá bom demais. A partir de agora, Luiz Maluf, é você. Bom, muito difícil mesmo a escolha, é muito, por exemplo, o show do Ayrton deve ser divertidíssimo, não dá pra perder. Amigon é, assim, uma pessoa que não tem como não estourar em qualquer movimento que ela for fazer na música. Muito bom o Pepeu e Madonna, é muito, muito mesmo difícil essa escolha aqui, viu? E você pode substituir já o próprio Pires, porque você tá melhor que ele. Ele faz o Alexandre Xícara. É, o Xícara. Mas, gente, eu vou de Beatles. Eu vou de Beatles. Beatles! Olha aí! É muito igual, é muito perfeito. Não sei o que falar, né, assim, parece que você tá lá mesmo, em Liverpool, indo pro primeiro show deles em Hamburgo. Não sei, é uma coisa realmente muito legal. Mas, assim, é muito difícil escolher os Beatles no dia de vocês, muito mesmo, tá? E olha que o diretor da revista Rolling Stones escolheu um Beatles, é igual um São Paulino escolheu um jogador do Corinthians. Então, daqui tem uma puta na moral. Tá vendo? Boa! Stephanie Brito! Boa! Super Stephanie, a mãe do Enrico! Achei que fosse vir na ordem, tô aqui tranquilona. Gente, muito difícil. A qualidade de vocês é impecável. Eu não sou ninguém pra estar aqui julgando vocês, mas pelo show que a gente assistiu aqui hoje, que vocês deram, Ai, só um, né? Só um. Tá aqui a chefe do regulamento. É a excursão, é só um mesmo. Uma mulher de regras. Hoje eu vou ficar com o Alexandre Pires. Olha aí, Kajunior que trouxe o Alexandre Pires. O voto da Stephanie. Carol Mendes, a super top model de Minas para o mundo. Como os dois já falaram, é extremamente difícil escolher, porque todos vocês são muito talentosos, têm uma voz incrível. E se eu pudesse, eu votaria em vários. Mas depois que eu vi o show, fiquei emocionada em vários, mas meu voto vai pra Cristiane Migon. Pra Angela Maria. Olha aí, Cristiane Migon. A voz foi realmente incrível e não é uma cantora que é da minha época, mas o que eu já assisti dela, já vi, assim, foi impecável. Todos vocês foram impecáveis. Parabéns pra todos. Manuel Poladian, e você, meu? Aí a dificuldade. Aqui tem um voto pro Beatles, a Bay Road, Kajunior, um voto, Cristiane Migon, outro voto. E aí? Baby Pepeu. Baby Pepeu. Outro voto. A Bárbara Ferry e o Schuli. Olha o voto da galera, onde vai? Vamos ver. Solta aí, a galera botou em quem? Kajunior. Portanto, hoje, o escolhido foi Kajunior com dois votos numa das disputas mais equilibradas de todos os tempos. Todo mundo ainda vai voltar aqui, porque vai ter chance pra todo mundo. É longa essa competição.